Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de 14 Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze E sopeira de um capim Do santo, 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 santo aonde Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cheio de queijo, no pago, de peito, de trabalha na vaga Tchau, tchau Tchau, tchau